Eu não ia nem fazer mais vídeo hoje, já fiz um vídeo aí descendo a lenha É porque aquele negócio né velho, a gente é amendoim cara, a gente não é passar pano Palmeiras tá legal, tá ganhando tudo né, mas já começou o ano já meio capinga A gente tá, a gente fica bravo porque a gente quer que o Palmeiras tá sempre ganhando Mantém o nível né, a gente vê os outros times contratando, os outros times vindo com mais jogadores Melhorando e o Palmeiras estacionado e até perdendo o elenco, perdendo o jogador E a gente tá preocupado, porque isso aí, essa conta vai chegar Cedo ou tarde, quase chegou o ano passado, este ano no finalzinho ali, no segundo tempo né Nos 49, 50 do segundo tempo a gente conseguiu ganhar o Brasileiro Mas aí, vai ser sempre assim? Esse é o ponto Você acha que se a gente não reforçar o nosso elenco, não der uma melhorada Que a gente precisa, pra ficar, continuar à frente dos demais Você acha que a gente vai conseguir, tendo tanta sorte assim, né Tanta competência do Abel assim, pra tirar coelho né, da cartola, tirar leite de pedra Complicado, agora eu vou perguntar uma coisa pra você, se vê se tá bom pra você Você que é palmeirense trouxa, né, e eu me incluo nisso também, que às vezes eu acredito nas coisas né Olha a reportagem aqui, Palmeiras estaria atrás do William José né Aí o GE, veio com a matéria né, ge.globo.com Que é o seguinte ó, o presidente do Betis, tá Diz que não há proposta do Palmeiras pro William José Tá bom pra você, seu trouxa? Olha aí, não há proposta do Palmeiras por William José Isso é tudo cortina de fumaça Como sempre fez, a dona Leila aprendeu a fazer isso lá com o Galiote lá atrás Quantos e quantos jogadores não ficaram nessa cortina de fumaça A gente acreditando, achando que vem, achando que o Palmeiras tá negociando e não tá bosta nenhuma Desculpa a palavra Mas é essa a verdade Não tá, é nada Não tá negociando nada Entendeu? Só cortina Cortina de fumaça Porque se tivesse, eles iriam a público e falar que estavam negociando Mas deixa rolar Solta a notícia, deixa rolar Deixa o torcedor acreditar Porra, é foda né Olha aí, Angel Haro Presidente do Real Betis da Espanha Declarou nesta quarta-feira que não recebeu oferta do Brasil por William José O Palmeiras tem sido citado como interessado na contratação do atacante Mas as conversas não passaram de sondagem até agora Palavras do cara lá, velho O presidente do BEC Neste momento não temos ofertas por esses jogadores desses mercados No caso, o William José do Brasil Se chegar, vamos fazer como sempre Sentaremos com o técnico e com o jogador E a partir daí vamos decidir se faz sentido ou não Sinceramente, vejo como algo complexo Eita E de novo né Há alguns dias, a diretoria do Palmeiras fez contato com os empresários do William José Para saber as condições do negócio e ficou nisso Não houve nenhuma sinalização de oferta neste momento Portanto, não há tratativa em curso Com as passagens por São Paulo, Grêmio e Santo William José tem 32 anos de idade Chegou na Espanha em 2014 Para atuar no Real Madrid B Passou ainda por Saracosta Las Palmas, Real Sociedad, Wolverhampton Antes de chegar ao Betis em 21 Abel Ferreira pediu a contratação de um centroavante mais experiente Que conheça o futebol brasileiro Mas o Verdão terá ainda neste primeiro semestre Hendrik Que apresenta em junho Que vai se apresentar em julho É o Real Madrid Também da Espanha Além de Rony e Flaco Lopes Então tem os três por enquanto E aí a torcida aí nutrindo Achando que vai contratar um experiente Que o Abel pediu Aí apareceu esse nome do William José O cara joga no ventilador Os trouxas que nem nós aqui Acreditaram, ficar tendo esperança Ela não quer contratar ninguém Ela só está aí vendendo Vendeu o Cauã Vendeu o Kevin Vendeu o Atuesta Emprestou o Atuesta Está vendendo o Breno Lopes Vendeu o Arthur É uma porcaria É brincadeira Só sai Só sai É uma palhaçada isso aí É foda Aí ainda fala O clube tem avaliado opções Só que não faz nenhum movimento Para posição nessa janela Todo mundo achando Não, tem gente que cravou Eu vi youtuber Vídeos aí De gente cravando Palmeiras fechou com o William José Palmeiras contratou o William José Mas que bicho burro Pelo amor de Deus Não tem nada Eu só acredito Tem pouco que o cara Chega lá apresentado Uma notícia muito forte Foda né cara Aí ainda fala Que o Palmeiras trabalha Para fechar a contratação do Romulo Outra contratação Fora de hora também O cara está no novo horizonte Que não pode jogar no Palmeiras agora Pelo amor de Deus Gente Nós precisamos de jogador Para agora Meu Deus É o jogador De 22 anos Porém só deve se apresentar Após a disputa do Paulistão Pois o regulamento do estadual Impede um atleta De atuar por duas equipes diferentes Estou jogando agora para o Brasil Não sei como é comentar isso aí Mas é isso O seu Né Nós trouxa né Tá bom para você Porém quando eu falo aqui Fica passando mão Passando paninha aí Para a diretoria Para a Leila Pereira Anderson Barro Ai O Palmeiras está muito bom O elenco O Palmeiras está ganhando Mas vai contratar Porque o Abel pediu Não Você fica falando mal do Palmeiras Você só critica o Palmeiras Pelo amor de Deus Né Ai meu Deus É um Nutella da porra Pela Olha Esse Nutella é duro Nutella não sabe Que ia ser palmeirense de verdade Porque Só é palmeirense de verdade Mesmo Quem passou nós 16 anos sem ganhar nada Dois rebaixamentos Nós estamos aqui Palmeirense Mas eu posso xingar Posso falar o que eu quiser Posso criticar Eu não vou deixar de ser palmeirense Porque eu faço isso Entendeu Eu só quero que o meu Palmeiras Sempre continue ganhando Vai ganhar sempre? Não Não vai ganhar sempre Só que tem que acertar As coisas sempre Não pode ficar errando Cometendo os mesmos erros de sempre Ou Tentando fazer nós de trouxa Como essa diretoria Fica fazendo aí Desde o Galeotto Fazendo a gente de trouxa Ah Palhaçada Então é isso De novo O presidente do Betis Diz que não há proposta Para o William José Então seu tonto Para de achar Que o William de Ben Palmeiras Está contratando Pelo que a gente está vendo Não vai contratar mais ninguém É capaz de vender mais ainda De tirar mais jogador ainda E não trazer ninguém Escuta o que eu estou falando Para vocês Beleza? Vamos que vamos